Dona Elisa, conta pra gente exatamente o que aconteceu hoje com a senhora. Então, eu cheguei em casa por volta de entre 5 e meia, 6 horas da noite. Meu marido não estava. E ele é aquele homem que ele quer assim, é a mulher, ele sai de casa e a mulher está em casa. E quando a mulher chegar, a mulher ainda está em casa. A mulher não pode ir ao cabeleireiro, a mulher não pode ir ao mercado. Tudo que ela for fazer, ela tem que estar ligando, dando satisfação pra ele. E isso aí, até então eu aguentava, aguentava. Quando foi, agora a gente se separou, acabou voltando e eu resolvi sair. Fui na casa de uma conhecida no bairro Santa Mônica. E quando eu voltei, aconteceu de ele chegar em casa agressivo, veio perguntando onde é que eu estava. Eu falei com ele que eu tinha ido à Santa Mônica, que não tinha ido à casa da minha mãe. E acabou, aí ele veio de empurrão. Final das contas, resumindo, isso aqui que aconteceu, né? Ele acabou me dando uma facada na mão, porque outras vezes ele me agrediu e eu sabia que ele ia me bater naquele dia, hoje. E eu acabei pegando a faca, botei do meu lado, debaixo de mim, no sofá, com a intenção, assim, de... Se ele viesse pro meu lado, eu ia me defender, né? Ele ia recuar. No entanto, ele não recuou. Ele pegou e veio pra cima de mim, tirou a faca da minha mão. E quando eu fui levantar a mão pra tentar empurrar ele, ele deu a facada. Quando ele viu sangue, eu acho que ele viu a quantidade de sangue que saiu, ele se desesperou. E acabou saindo de cima de mim, me deixou... Eu falei com ele, você não precisa me matar, que eu pego, eu vou embora. Se você quiser, eu vou embora. Foi quando ele pegou e falou comigo, então você junta suas coisas e você vai embora. Foi quando ele saiu pra varanda com a faca, eu fechei a porta e acionei o cupom. Não foi a primeira vez que ele agrediu a senhora, né? Não, não. Houve uma época em que eu achava... Eu tive uma gravidez psicológica enquanto eu morava com ele. Eu achei que eu realmente estava grávida. E... Da minha gravidez, incluía tudo. A barriga que desceu, eu tinha joos, desejo, né? Então, eu realmente achava que eu estava grávida. E nessa época, inclusive, minhas amigas ficaram revoltadas com ele, porque teve um dia que ele chegou em casa e ele me bateu, bateu mesmo. Se eu realmente tivesse grávida, eu teria perdido o bebê. Entendeu? Tá, e por que que das outras vezes que ele agrediu a senhora, por que que a senhora não procurou a polícia? Porque eu ainda sou daquela mulher que ainda acredita que... A pessoa ainda me chamou. Entendeu? Foi uma vez, foi duas vezes. E pelo fato de eu gostar muito dele, eu acreditava realmente que isso fosse acontecer. Entendi. Mas a prova de hoje não tem como. É, né? E o que que a senhora diria para outras mulheres que, por um motivo ou outro, acabam não denunciando seus maridos por agressão, seus companheiros, né? O que que a senhora poderia dizer para essas mulheres? Que denuncie, que denuncie. Porque o homem, depois que ele bate a primeira vez, a segunda vez, é sempre. Não existe. Entendeu? Que o homem vai mudar, que não muda. Não muda mesmo. Eu realmente achava que ele iria mudar, mas não muda. A gente tentou tudo. Não muda. Quando se trata dele, principalmente também por parte do alcoolismo, não tem jeito. Não tem. O homem não muda. Não muda, mas não muda mesmo. Então o negócio é denunciar. Denunciar. Se o marido fizer perseguição, vai à delegacia da mulher, pega uma medida protetiva, entendeu? Para ele se manter afastado. É a melhor coisa. É a melhor solução.